Grotes, Meme, como eu já dizia, meus amigos, Grangles. Falando de compositions, PD, PD não. Tá errado isso aqui, ó. Tá errado isso aqui, peraí. Tá errado. Não é isso. Peraí, vamos consertar isso aqui ao vivasso. Mas depois eu vou limpar, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever pelo menos agora, então, pra vocês se perderem total aqui. Mas não é, ó. W-S-I-B-D. Pronto. Vai tá bonito. Enfim, composições. Parar de falar porcaria. Composições. W-S jogando padrãozão. Já falei isso nos dois últimos jogos. Eles tendem a ter um jogo muito legal com essa composição. Composição é o que encaixa bem nele. Se você não entendeu a explicação, volta lá. No primeiro, no segundo vídeo dessa série que tem lá. E a BD fazendo uma comp que até hoje eu não vi mais gente fazendo e que quando eu vi a primeira vez eu fui meio hater da comp, mas eles fazem funcionar. É impressionante como a BD tem essas composições que eles fazem funcionar e ninguém mais faz funcionar. Pelo menos aqui no cenário brasileiro não. O que eu acho legal, porque querendo ou não, eles usam muito as forças de cada jogador. Eles mantém o Krebsker na D.Va, porque a D.Va tá muito forte. Tava muito forte nesse meta. Lembrando que esse meta é de umas duas semanas atrás da gravação do vídeo, da live. Enfim, o meta aí da D.Va forte, do Hog forte. E eles colocam o Neil no Winston. Isso aqui já decreta muito mais mobilidade. Já decreta muito mais jogo em pelo menos duas frontes de batalha. Então você pega ali o lugar que vai sair uma treta, o Krebsker vai tá mais à frente e o Neil também. E o interessante dessa composição é que eles colocam o Lico, que é muito bom de Genji, pra também fazer essa pressão à frente. E eles deixam o Dudu no meio termo. Ou jogando mais aqui no meio da galera com os dois suportes atrás, quando ele tá mais livre. Depois no meio da luta e tal. Ou então, eles já pegam o Dudu e eles colocam ele juntamente aqui atrás, pra limpar, né? Pra fechar as eliminações em cima da galera. Mesmo porque, com a pressão desses três, a tendência é que todo mundo se espalhe. A tendência é que o pessoal corra e que alvos sejam disponíveis pro Dudu. E o Dudu é muito bom de Ranzo. É um dos poucos Ranzos que se caísse na minha kill e eu dava graça a Deus, não mandava tomar no rabo. Então, assim, é uma composição que no papel funciona bem, mas que depende muito da habilidade do time. E que eles, mesmo assim, conseguem encaixar. O que é, claro, sensacional. Agora eu vou tentar limpar... Como é que fala? Manualmente aqui a situação. Porque, senão, em cima ali vai bugar tudo. Basicamente é isso, bora pro game. Agora esperaram a flecha do Dudu pra poder ver quem tava ali naquele terreno elevado, como eles estavam dispostos. E também, claro, pra esperar a carga chegar num lugar que seja ok pra eles irem pra cima. Muita coisa que eu vejo em composição de dive. O pessoal fala, ah, eu vou pra cima da oficina aí. Tipo, a carga tá lá no começo. Não adianta. Você tem que esperar o momento certo. E aqui eles já começam a estratégia que eu falei. Tá vendo? Dudu atrás. Restante do time fazendo pressão. No caso, o alemão foi junto também, porque o alemão é vida louca. E eu já consigo aqui em cima do pizza lover. Isso já é muito grande pra esse primeiro ponto. Dudu avança, né? Como eu tinha comentado. A partir do momento que ele vê que a luta tá indo pra BD, ele avança e vai limpando as eliminações. Aqui, o dive da BD foi bem efetuado. Eu não diria nem que foi pela estratégia da composição em si, mas pela habilidade dos jogadores mesmo. O dive foi muito bem efetuado. Nossa senhora, muriz do céu. Essa flecha do Hanzo dói, guys. Dói muito. Olha, o headshot no Soul Live já era. Dói muito essa flecha do Hanzo. Você pode ver? Interessante. Olha a diferença. Olha a diferença de... De postura no jogo aqui da BD. Da primeira vez, naquele primeiro mapa lá em Gibraltar, eles tentaram defender tudo cagado, mano. Um cara só. Chegou o Neil, pá, do nada. Uns negócios meio loucos. E eles não conseguiram muitas vezes. E, obviamente, porque só tinha um cara também e não ia conseguir fazer muita coisa. Mas aqui, mesmo que a WS tenha entrado com praticamente o time inteiro de novo, eles fidaram todos. Entendeu? Eles tinham condição de tentar uma briga um pouquinho melhor aqui nesse ponto. Mas o Muriz foi instantaneamente eliminado. O foco da BD foi bom depois em cima dos suportes. E o Dudu foi limpando as eliminações. Headshot no Soul Live. O moleque foi fumado. Entendeu? Então, assim. Olha a diferença. Se fosse a WS... Não sei se... A todo custo. Também não sei com essa composição. Mas, muitas vezes, a WS já deixou de comprar brigas por estar aí com um cara... Por estar numa situação um pouquinho pior, digamos. Muitas vezes a WS... Talvez, se fosse a WS... Teria jogado um pouco mais passivamente. Esperado um pouco para ver a movimentação da equipe adversária. E depois entrado. E a BD não. A BD aqui já impôs o jogo dela. Entendeu? E se você pegar a BD nesse ânimo aqui, querido... Complica. Eu não acho que a... A... Aê... Não. Ele está errado lá em cima ainda, guys. Está errado lá em cima, mas vocês sabem diferenciar pelos Knicks, né? Já falamos bastante aí dos dois times. Eu não acho que tenha sido errado a WS tentar essa briga nesse primeiro ponto. Porque eles não estavam tão mal posicionados. Eles não estavam tipo... Mano, é um cara, dois que vão brigar. Eles chegaram com um certo tempo. Mas isso aí é a BD sobre trabalhar e sobre lidar com isso muito bem. Tanto é que se você for ver, eles conseguiram ganhar essas duas lutas sem usar ultimate. Isso é gigante. É gigante. No Overwatch hoje é gigante. Entendeu? Assim funciona uma composição de dive. Isso porque o Dudu nem está no dive, né? Ele é mais o Hanzo ali que faz a cleanup, que nem eu falei. Mas ainda assim, a diferença é... Absurda. 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 Uma vez... Flash ali pra saber onde o pessoal tá. Lico já toma posição. Tendo encher o saco. Tentando forçar um hook ali, mas... Mas pra esse carro passar aqui pelo túnel numa boa, não ia morrer mesmo. Um gauge desse nível não morre nessa situação, né, Ferrando? Só se desligar o monitor. Agora ele já puxa a espada. Você vê que... No momento eu vou até voltar porque só isso eu já achei muito interessante. Vou colocar aqui mais lento também pra gente ouvir... Os casters bêbados. Os casters bêbados. Veja que aqui, ó... Nesse momento, o Lico tem a escolha. Ou ele vem pra cá e vai pegar o DPS e o Soul Live, ou ele vem pra cá e vai pegar os suportes. Mas tendo mais gente pra ele ter que lidar, porque aqui tá o restante do time. Então, mesmo que aqui os suportes sejam mais interessantes, como ele estaria brigando num high ground, se ele é jogado pra fora, ou se alguém acerta um slip nele, ele perde e morre. Porque são quatro jogadores aqui. Aqui são dois. Então ele já tira esses dois caras da briga só aqui. Só nisso. Só nisso. Então essa vantagem territorial, mesmo que eles tenham a vantagem de high ground, já acaba possibilitando um pouco mais de briga melhor aí pra BD, né? No sentido que eles têm essa vantagem numérica só nessa escolha do Lico. Opa, caster bêbado não. Vai, foca o Murisa, claro. Daí já volta. Limpa um, pega o pizza. Ganji sendo Ganji. Ultimate do Perlick pra tentar segurar ali a carga, né? Pra pegar o Mecha de volta. Mas aqui já não tinha mais o que ele fazer. De novo, um ultimate de diva que não precisava. O WS gastou nessa briga três ults pra desfazer completamente... A WS não, perdão. A BD, que tá a WS ali em cima, eu errei. A BD gastou três ults. Vou parar aqui porque tem bastante coisa pra explicar. Eles gastaram três ults aqui, né? Do Niu, do Lico e do Kurok. Pra conseguir tirar toda a defesa daqui desse high ground e conseguir pegar esse segundo ponto praticamente de graça. Você vê que o Dudu não fica parado. Ele já vai, já joga a flechinha ali pra ver da onde eles vão vir, se eles vão... Realmente se eles vão vindo aqui ou se eles vão debaixo. E veja também que a WS tá com uma dificuldade enorme de pegar ults. Então, o Tyfex gastou a dele, mas não foi efetivo. Deve ter gasto no meio da putaria. O Perlick também gastou dele pra pegar o meca de volta, mas o respawn da defesa é muito longe, onde a defesa nasce. Não dá tempo de você voltar pra briga. Só se ele, sei lá, tivesse mais uns dois meca pra ele comprar tempo suficiente pro pessoal voltar. E o Moriz não jogou. O Moriz até agora não jogou. Ele foi fumado pelo Dudu, perseguido pelo Krebsker. Ele não jogou. Aí você fala, porra, de repente seria a hora do Moriz trocar, de repente ir aí pra uma Tracer, ir aí pra um McCree, pra parar esse helico. Talvez. Talvez fosse uma estratégia interessante. Mas ainda assim ele permaneceu no Soldier. Mesmo porque nesse terceiro trecho o Soldado é muito bom. Ele consegue ter uma linha de visão reta, grande. E aí ele consegue utilizar melhor as suas habilidades e, enfim, se posicionar com um ângulo de visão interessante pra brigar. Talvez por isso que ele não tenha trocado, porque se ele troca agora, depois ele perde todo o seu ult, caso queira trocar de volta. E a gente viu ali a flecha do Lico. Ele ulta, inclusive. Esse ultimate do Lico, do Dudu, perdão. My bad, tô confundindo as cargas aqui. Esse ultimate do Dudu, foi... Ou foi focado, tipo, eu vi a D.Va, talvez o restante da galera esteja atrás voltar. Ou foi focado pra realmente vou ferrar a vida da D.Va. E você vê que ele sozinho mata a D.Va porque depois ele acerta um headshot, né? Então o Perlick nessa luta já tá totalmente fora dela. E aí o Lico faz o zoning no Moriz. Isso aí eu tô vendo pelo que o feed ali. Não dá pra ver no jogo. Mas o zoning de novo no Moriz. O Moriz não joga mais uma vez. É o segundo ponto que a BD pega, o Moriz não pegou o primeiro ult ainda. Não porque ele joga mal, mas porque tá sendo difícil a vida dele. E aí a Black Dragons utiliza o restante das ultimates que eles tinham pra comprar aquela briga. O Perlick já não tava na briga. O Typhax já tinha sido engolido pela BD também. Só no posicionamento dos jogadores. E o Moriz não teve como trabalhar mais uma vez. Então a BD encontrando aqui um estilo de jogo que... Sinceramente é muito difícil de parar. E aqui é o que eu falei, né? Soldado tende a ficar ali um pouco mais atrás. É um posicionamento ok aqui pra Ana também. Não sei se dá pra vocês verem, mas é uma Ana. Confia em mim ali. Aquilo ali é uma Ana. Ela consegue ficar um pouco mais atrás também. E enfim, esse lugar aqui pra defesa é bem legal. Bem legal mesmo. E eu vou pra cima. Dudu já pega o Soul Live. Boa, Granada. O Lico deve tá muito triste, né? Porque já é a segunda vez que ele morre numa Granada da Ana. Granada da Ana mais o Moriz. A intenção nessa briga aqui... Eu vou... Eu vou... Voltar. O Neon foi pra cima. Ele não tem uma bolha, né? Digamos. E aqui a gente vê o Lico... Só nessa pequena brincadeira o Soul Live já pega a eliminação e morre também. Mas o Neil tá morto. Guardem isso. O Neil tá morto. Vai pra cima. Foca o Moriz corretamente. Beleza. Mas toma uma granada na cara. E o Krebsker não chega a tempo de ajudar o seu companheiro. Tá vendo essa matriz aqui de defesa do Krebsker? Mas ele não chegou a tempo de ajudar o companheiro. Dá o Lico ali pra parar os tiros do Moriz. Então o Moriz consegue a eliminação. Também aqui com a ajuda dos suportes. Nisso... O Krebsker já ficou fora de posição porque ele foi pra ajudar e não pra ser jogado na fogueira. E o Neil tá morto. Falei pra vocês que o Neil tava morto. Então o Neil estando morto... Ele... Moriz tem um caminho muito mais livre pra conseguir brigar. Ele ainda permanece um tempo ali brigando com a diva do Perlick. Ah, perdão. Com a diva do Krebsker. Mas ele tem um caminho muito mais livre. Ainda consegue matar o Dudu lá de longe. E a AWS já começa a trocar de composição. Olha aí o alt-tab do Tonelo. Sensacional. Escudo do Neil. No Neil, né? Olha como os suportes estão recuados. Perlick sem meca. O Dudu acabou de pegar o Reaper. Ele já tá com... Nossa, que Hulk do Solive. Nossa. Nossa, mano. Não. Pera aí. Tá. Vamos voltar isso aqui do começo. O Dudu vai pro Reaper. Mesmo estando com o ultimate... No... No Hans, ele vai pra Reaper de qualquer maneira. Porque eles vão pra aquela composição desárea com Reaper. E aí, aqui a gente já vê o Muri sendo nerdado, né? Completamente. Acaba sendo eliminado pelo Krebsker. Depois, o Typhax acaba dando aquele... Tirando o Gizum com o Brother ali estimulado. E ele vai acabar sendo eliminado nisso. O Dudu pega o Incenates. Então, assim... Sobrou o Pizza Lover. O Kurok tá morto. Mas o Kurok já usou estimulante. E o Neil, daqui a pouco, vai ter a bala terrestre dele. Opa. E veja como que o Dudu pega o ultimate dele rápido, né, cara? São 65% já. Ele acabou de pegar o Reaper. Então, assim... Deu certo o pick dele. O Laiven ainda vai conseguir salvar bastante, né? Ele puxa essa briga ali com o Krebsker. O suporte do Pizza Lover jogando bem, bem, bem recuado. O Perlick sem meca. Aí, eles jogam o Krebsker no meio da galera mesmo. Tipo... Vai, seja feliz. Olha esse Hulk. Olha esse Hulk. Maravilhoso. Em cima do Dudu. Se ele não mata o Dudu aqui, o Dudu ia piorar demais. Agora, isso aqui eu quero que vocês prestem atenção. Vou colocar mais devagar. Aqui, a gente tem o Typhax estimulado. O Pizza Lover no meio do rolê conseguiu pegar a... A... A granada dele. Então, aqui a gente já vê o Typhax estimulado. Reto? Dá uma olhada. O Typhax é estimulado, eles estão focando o Lico. Eles precisam... Nisso, o Kylox já tá voltando. O Nioh já... Voltando. O pessoal tá voltando. O Typhax acabou de utilizar o abalo terrestre dele. O Nioh já tinha usado também. Eles estão focando o Lico. Eles querem pegar o Lico. Só que ao invés do... Ao invés do Zolive mirar a mira... Mirar a mira é ótimo. Ao invés dele colocar a mira pra longe, ele fica empurrando o Lico e não dá pro Typhax bater no Lico. Ele é um fucking Reinhardt, tá ligado? Nisso, o Nioh, que tá posicionado aqui, tá fazendo um certo zone no Insanity. E por mais que o Lico morra depois, ele ficou muito tempo vivo. Deu tempo da galera voltar e pegar o Typhax e o Solive e o Insanity de costas. Mano, presta atenção. Olha lá. Olha lá. Ele tenta bater, não consegue. Não chega o dano, porque o Solive tá empurrando, cara. E nisso, o Kurok já tinha voltado, o Solive morre, o Lico fica vivo. E aí o Typhax é pego de costas, cobrado, e a BD consegue entregar. Ou pelo menos consegue ir mais à frente. Acho que entrega. Mano do céu. Ah, isso aí complica, hein? Isso aí complica. Deixa eu até colocar na outra visão aqui pra dar um alt-tab do Tonelo. Mas isso aí complica, né? A situação aqui do... do Brasilzão aqui. Né? Olha o Lico falando ali. Se eu não me engano, eu nem morro. Você nem morreu, mano. Você pegou até um health pack depois. Meu Deus! É difícil. Coisas que o Overwatch nos proporciona. Diria que... Como diz o Flame, né? O analista lá, o Flame. Diria que o... o Typhax foi Overwatch. Ah, meu Deus do céu! Mas que maravilha! Olha o Tracker falando que é tudo tática. Realmente, tudo tática. Opa! Então... Comps... A BD entregou, né? Entregou a carga. Não que entregou o jogo. É engraçado. Você fala entregou. O cara entregou o jogo. Não, entregou a carga até o final. E agora eles vêm mais uma vez para a duplinha do amor aqui. Duplinha do sucesso. Vou até fazer um coraçãozinho aqui. Que é a duplinha do sucesso. Meu Deus! Que coração horrível! Que é o Lico e o Dudu. Um de... Um de Zara e o outro de Reaper. Já expliquei. Ele é um pouco dessa comp. Mas... Para quem não viu outro vídeo lá de Nepal. Do mapa de Nepal. É interessante porque você tem essa defesa em cima do Dudu. Você consegue colocar o Dudu num posicionamento bom para ele. Mesmo ele sendo um Reaper, né? Que a dificuldade do Reaper é chegar no posicionamento. E... E ele também consegue, claro, ter o combo de Ultimates. Você abre um pouco mais de possibilidade para Ultimates. Para combinações de Ultimates entre esses quatro, né? Esses quatro jogadores. Então... Você acaba conseguindo uma grande variedade de combinações. Como eu disse... Dá certo. Então... Por que mudar? Enquanto isso, a WS vai para o Divezão da massa. Console Live aqui de Tracer. Eles colocam, obviamente, o Perlick na Diva. Já falamos 500 vezes que ele joga muito bem com ela. O Murice sai de um hitscan, né? Vem agora para um... Para um Genji safadão. Para também dar esse follow-up no Dive. A única coisa desse Dive... É que embora eles tenham essa mobilidade... Eles... Talvez tenham uma certa dificuldade para conseguir as eliminações logo no começo. Por causa de duas coisas. Primeiro, você tem umas áreas. Se ela consegue um escudo bom... Ela dá tempo suficiente do time dela cobrar depois a movimentação do Genji, da Tracer... Ou até mesmo do Winston. Segunda coisa. Você tem um Reaper do outro lado. E você chegar próximo dele... Embora você seja um Genji ou uma Tracer... É... Você está chegando perto de um Reaper, né, meu querido? Você está de macaco chegando perto de um Reaper. Você já sabe o que acontece. Ou pelo menos imagina. Então, de repente, um... Azaria Genji aqui seria legal. Alguma coisa aí... Mais aí defensiva. E jogar o Dive com esses três. Talvez. Mas, enfim... Não foi isso que eles fizeram. Ota! Aí, agora foi. Sou live da massa. Live vai buscando a posição. Esse estilo de Tracer não faz absolutamente nada. Agora sim que o time entrou, ele entra junto. Mas, aqui... Olha a granadita! Olha a granadinha do Pizza Lamp. Eu falo, olha que ele está acertando as granadas maravilhosas. Um, dois, pelo menos uns três aqui pegaram. E aí, o Kurok respondeu também. Mas, veja como que a BD está jogando extremamente... Agrupada aqui, né? É uma leitura de dive completamente diferente do que a AWS fez da outra vez. Tudo bem que a da outra vez foi aquele dive com o Ranzo da BD. Que só Deus sabe como que eles fazem funcionar aquilo. Na real, na teoria a gente sabe como funciona. Mas, na prática que é difícil mesmo. Mas, ainda assim, eles evitaram todo mundo ficar separado. E, sinceramente, esse nível de sinergia, esse nível de agrupamento... É muito difícil de você atingir, meu bom. Enfim, Sou live vai tentar. O macacão chega no meio da massa. Está todo mundo muito junto, né, meu bom? Tá aí, fecão. Tá aí, fecão tem que correr. Ainda assim, para eles não foi tão ruim. Porque, a todo momento, eles tinham pessoas na carga. Então, a carga está bem próxima aqui desse primeiro ponto. Então, o dive, embora não tenha matado ninguém, não foi tão ruim. O problema depois é... Vai ter uma Black Dragons pulando em cima de você. E aí, será que você tem ultimate rápido o suficiente para poder brigar? Esse é o problema. E, ainda mais... Como eu disse, composição de dive, né? Composição de... De mergulho. Composição de ataque rápido. Para você que é mais novo no Overwatch. Não entenda ainda os termos certinho. Ou você ganha das primeiras duas vezes, ou você perde. É assim que funciona. E... A WS está bem de ultimate aqui, na verdade. Solave com bastante. Amorice com bastante. Pizza Lover com bastante. Mas... Se eles não ganham essa luta aqui, depois tem esse presentinho aqui, né? Ó. Ó o coraçãozinho. Aí... Vamos ver. FX obrigado a recuar. Perlicão da massa. Tá vendo? O TFX não tem vida. Ele não tem vida. O TFX não tem vida. Ele não fez absolutamente nada. Solave indo as... Boas eliminações no Kurok e no... No Niel. O Krebs que já tem ult ali. O Chris pega... Vamos ver. Lindo escudo. Lindo flickshot também. E aqui é o que eu falei. Tipo, querendo ou não, o Solave jogou bem. Conseguiu fazer o dele, mas... Nesse... Nesse momento aqui... E você não tem Genji, não tem isso. Nesse momento aqui... Sabendo que... Se a Diva dos caras já ultou e a sua Diva tá com 60%, é porque... Azara dos caras e o Reaper dos caras tá bem. Então aqui você tem duas opções. Ou você continua nessa composição. Tenta forçar uma má administração da BD de Ultimates. E depois disso, você reseta a situação, pega a vantagem e divea e ganha. O que vai demorar no mínimo um minuto e meio. Ou você faz o sensato que é trocar a porra da comp inteira. Deixar só ali o... Score, né? O Typex... Eu falo que ele não fez nada não, porque ele jogou a mal. Mas ele pulou no meio da galera. Ele foi, tipo... Obrigado a sair. Depois o Krebs que ficou na cola dele o tempo inteiro. Então você vai fazer a absoluta... Vai fazer o quê? Agora ele tem que esperar o Pizza Lover chegar. Todo o time da BD reagrupado. Tipo, querendo ou não, esse tempinho que eles tiveram que esperar o Pizza Lover chegar, é tempo da BD juntar mais Ult. Vamos ver. Dudu ali, Duduzinho do Amor, gastou o... Ali poderia ter dado um negócio sem tamanho pra BD. Porque o Lico não usou o escudo no Dudu. E o macaco ficou enfurecido e estimulado. Só que daí o Soul Live deve ter tomado uma marretada que tá com o Vidos Unido até hoje. Com a bala terrestre... Bala terrestre pegando dois alvos de prioridade, né? Pegando o Insanets e o Soul Live... Meu Deus. O Insanets e o Muris. E agora eles trocam de Comp. Aqui tá a grande questão. Aqui tá a grande questão. Eles trocaram de composição legal, maneiro. Só que... A BD não usou tudo que ela tinha. O Dudu ultou, legal, conseguiu dar bastante dano. O Neal, também, com boa bala terrestre. Mas... A BD ainda tem um dos principais, que é esse aqui, né? Que você consegue bater bastante tendo o Reaper e os Surture Gravitons. Enquanto que a WS, embora tenha essas Ultimates que eles até relativamente conseguem... Comprar uma briga, mais ou menos, com essas Ultis. Ou, pelo menos, sair do Surture Gravitons com vida. Eles vieram pra opção de um Wombo Combo. E eles têm 1 minuto e 40 segundos pra juntar isso aqui tudo. Se eles... Tipo, se o Soul Live toma um pick-off, eles só vão juntar o ultimate do Soul Live, sabendo... Pelo menos do passado aí, né? Do jeito que o Soul Live tem jogado ultimamente. Ou se focaram em muito o Soul Live e a proteção for inteira em cima dele, e ele juntar ulti muito rápido. Ou, se alguém toma pick-off, se o Soul Live toma pick-off, eles só vão conseguir juntar as Ultimates necessárias pra... Tentar o Wombo Combo com 20 segundos, 30. Então, assim, aqui virou meio que um agora ou nunca pra AWS. Vamos ver. Ou eles tentam um milagre, né? Ganhar mesmo sem ultis e... Já era. Hum, boa matriz do Krebsker parando os tiros do... Da Faro ali do Muris. Codinho do Neal. O Lico abusando do posicionamento em cima. Vai em cima do Perlick, mas ele tava sem energia, não deu bom. Gravitons. Primeira coisa, esse Gravitons foi inteligente por parte do Lico, porque ele não deu Gravitons na boca do Perlick. Ele mirou pro chão, pro negócio, tipo, instantaneamente cair e já explodir, tá ligado? Você não quer dar chance nenhuma da sua diva... Aliás, da diva adversária comer o seu Gravitons. Então, façam isso quando vocês forem jogar. E como eu disse, o Ultimate já força absolutamente tudo da AWS. Vamos ver agora. Ali, saiu. Vai ter escuro daqui a pouco. Não vai ser eliminado nunca. Dudu matou o Soul Live. Olha o que eu disse, o Soul Live morrendo cedo. Boa Granada. Pega o Pizza. Não vai conseguir pegar o Half Pack. Estourou em todo mundo. O Broca ainda viva. O Lico com energia pra caramba pra ir no meio da galera. O Krebsker solando o Typhx de Minidiva. Tô ligado. Nossa Senhora! Tô live morrendo de novo. Tá. Já tivemos bastante coisa pra ver. Primeiramente. 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 O Muris jogou muito bem de fara. Ele conseguiu aproveitar a fara dele. Tanto é que ele carregou o bombardeio bem rápido. Então isso foi bem interessante. Pode ver que acertando bastante tiros, posicionando, aproveitando ali. Bom direct em cima da Alemão. Só que aqui é o seguinte, né, querido? Você voou em cima do pessoal. Tá todo mundo te vendo. Primeira coisa. O Soul Live tá com 30% de ult. Ele morreu muito cedo. Não conseguiu somar nada. Nem o Typhx tem o abalo terrestre dele. Então, considerando o tempo. O Muris tentou pegar a eliminação em cima do Kurok. Porque se o Muris, teoricamente, mata o Kurok. Se eu não me engano, ele mata. Mas se ele consegue a eliminação rápida no Kurok. Talvez o time dele tenha a pressão embaixo. A pressão aqui. Pra conseguir segurar o Krebsker. Mas o Krebsker viu a fara voando e foi tancar a pala no peito, velho. Que é o que uma diva faz. Se o Krebsker não tivesse atirado em momento algum. Ninguém tivesse atirado. Se ele tivesse tomado o bombardeio inteiro nas costas. Já teria valido a pena. Então, assim. Oipá! Bom tiro ali. Não matou, né? Porque chegou o Krebsker. Ele tava chegando o Neal também. E nesse momento aqui. Você consegue ver que essa área da carga é totalmente da BD. O time da AWS já tá abrindo. Já tá voltando. O Perlick não tem o Mecha. Lúcio, o Incênides aqui bem à frente. Então, o que acontece? Acontece isso aí que a gente vai ver agora. Vamos pra cima. Kurok ainda morre. Beleza. O Solive é fumado pelo Dudu. O Perlick também. Mais uma vez uma luta no lugar apertado. Dudu sabendo impor a presença do seu Reaper. E a grande questão nesse momento é que o Solive tá com 40% e a gente tem 20 segundos. Lembra que eu falei. Não vai dar tempo. Troca antes. Como se eu estivesse falando também que isso aqui já aconteceu faz duas semanas. Mas eles acabaram insistindo e enfim. Nesse momento o Lico já tem o teammate. O Lico já tem o teammate. Eles conseguem ter uma grande facilidade pra brigar nesse próximo confronto. E o Dudu não tá nem aí, né? Ele só pede o escudo e vai pra cima mesmo. Usa o teammate dele pra causar o caos. Ele não quer matar. E aí o Incênides pega a barreira de som muito depois. Piqueira. Juntamente ali do Surto de Gravitons. Só fecha o Full Hold. Guys, aqui é o seguinte. Eu vou ver se eu paro com o Terry Crews no meio. Vai dar, né? Vai dar. Aqui é o seguinte. Deixa eu até voltar pra fazer... Espero que apareça o nome deles aqui. Num pixel decente pra fazer nomes. Ok. Tem o selo mito ali e já tá até melhor. Soul Live... Ele foi ali no começo naquela comp mais de Dive de Tracer. Não achou muito espaço pra poder brigar. Mas aí acaba sendo um problema do time também. E depois mudou pra Zara muito depois. Esse mapa. Já na defesa. Ele tava de Roadhog. Se eu não me engano acabou tendo uma partida ok. Uns bons rooks, né? Aquele rook em cima do Dudu. Foi bem legal. Salvando bastante. Mas enfim. Um cara sozinho jogando ok. Não é o suficiente pra pegar a vitória. Buriz agora teve uma boa participação de Pharah. Ele conseguiu um Genji ok também. Mas aqui na verdade o grande problema desse ataque da AWS não foi necessariamente a habilidade individual. E sim que eles demoraram bastante pra ver o que tava acontecendo. Pra ver que eles precisavam realmente mudar. Pizzalover. Gostei bastante dele. Acho que algumas granadas interessantes. Não vi nada muito dele fora de posição. Alguma coisa assim. Eu acho que ele vem jogando muito bem Diana. O Pearly que fez o seu trabalho. Mas ele acabou sendo mais apagado nesse... Tanto no ataque quanto na defesa agora de Rota 66. Principalmente na defesa. Ele foi muito focado. E muito bem focado pelo Dudu. E o seu Ranzo. Acabou falecendo. Que nem diz o Maguila. Ou o Popó. Não sei se é o Maguila. Também pelo Dudu. Só que como Reaper. Porque quem é não? O Reaper acaba dando bastante dano na diva. Principalmente se for essa diva do Pearly. Que tem esse estilo de jogo. Que é ir no meio da galera e nerdar o pessoal. Nerdar é ficar enchendo o saco. Nerdar é ficar em cima o tempo inteiro. Caçando. E esse é o estilo do Pearly. Que por isso ele foi tão efetivo nos outros jogos. E ainda assim. Dessa vez ele acabou não tendo essa mesma brilhosidade. Como diriam lá no interior. E o Incennix. Também um lúcio bem legal. Mas né? Aquela coisa. Nem sempre uma barreira de som. Sozinha consegue salvar a galera. O TFX às vezes morrendo em alguns lugares. Questionáveis. E não tendo aí uma sintonia tão grande com o time. Na real. Eu creio que a WS. Eu odeio o termo tiltar. Mas a WS não tava na mesma sintonia que eles estavam. Na primeira partida. E que você vê que interessante. Na primeira partida quem tava muito aéreo. Era o time da BD. Que tava meio fora de foco ali. Meio displicente. Parecia. E aí no meio ali naquele Nepal. Foi um Nepal muito acirrado. Foi um Nepal muito pegado. E alguns pequenos detalhes que fizeram a diferença. E por causa disso. Creio que a WS tenha mexido num psicológico deles. Eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Aqui na rota 66. Enquanto que a Black Dragons no ataque. Colocou aquela composição. De Gengi Hanzo. Que eles fazem. Fazem muito bem. Uma composição que inclusive. Como eu disse. Pouquíssimos times. Ou pelo menos eu só via a Black Dragons fazendo isso. Na escala mundial. Então. Diria que é uma das armas. Não secretas né. Mas eu diria que é uma das armas aí da BD. Essa composição de Gengi Hanzo. No começo eu era meio hater da composição. Achava que não funcionaria tão bem. Mas o jeito que eles jogam. O posicionamento. E principalmente a habilidade dos jogadores com cada herói. Faz com que a composição funcione muito bem. E isso queimou minha língua totalmente. E realmente é muito legal de ver a BD jogando com essa comp. E depois eles acabaram mudando para o estilo aqui do amor né. O estilo do Lico com o Dudu. Coraçãozinho. Vou fazer um coraçãozinho bonito. Aqui tá muito feio. Que acabou dando muito certo. Lico sempre com uma Zara mais ofensiva. Uma Zara que busca jogo quando tá com energia alta. Uma Zara esperta. Que não se deixa levar. Para um posicionamento mais interessante do Perlick. Que sabe ele jogar na segurança. Colocando escudos bons também. E fazendo esse papel bem interessante de Zara. Inclusive. Lico mostrando aí que não joga só de Genji. Não joga só de DPS. DPS né. De personagens ofensivos. Mostrou a Mei também lá em Nepal. Acabou sendo bem legal. E a BD em geral com uma sintonia bem interessante. Não tiltaram. Mesmo depois daquele primeiro Gibraltar. Que foi nojentinho né. A primeira defesa da BD. Eles não tiltaram. Recuperaram a psicológica eu diria. E enfim. Conseguiram trazer tudo isso à tona agora. Principalmente em Nepal. Administrando os recursos. E também aqui na Rota 66. Com essa administração boa de recursos. E sabendo trocar a composição no momento que tinha que trocar. Tanto é que o Lico. O Dudu trocou o Hanzo quando ele estava com o ultimate. Porque sabia que não ia dar certo. Não adiantava insistir. Em geral eu diria que. Doa aí. Principalmente os destaques para o Krebs. Que jogou muito bem de Diva. Ali em Gibraltar. Em alguns momentos. Principalmente na defesa ali do último ponto. Soube colocar uma pressão muito grande. E seu diferencial. O Kurok consistente demais. Diana. Dificilmente pegou fora de posição. E sempre, sempre, sempre. Mantendo o time vivo. Com uma noção sensacional. O alemão também. Excelente aqui no jogo. O Nil teve uma partida boa. Mas eu não diria que ele se destacou. Dentro aí a sua equipe. Mas com certeza. É um dos melhores Reinhardts aqui. Que a gente tem no Brasil. O Lico e o Dudu. Sabendo que sabem. Mostrando né. Que sabem jogar de hitscam. De IPS. De projétil. Mano. Você der um herói que joga biribinha. Eles vão saber jogar também. É sensacional essa dupla. Enfim. O WS. Depois disso né. Trocou o Soul Live. Ele acabou saindo da equipe. A gente até discutiu no Depois do Surto. Aí fica a dica. Procura lá o Depois do Surto. Número 4. Que você vai ver a gente discutindo. A respeito dessa saída do Soul Live. Mas de qualquer maneira. A WS. Com essas mudanças. Acabou caindo um pouco. Nesse nível geral de sintonia. E eu diria também. Num nível geral. Enquanto time. Enquanto habilidade. De jogadores. E é isso meus bons. Deixar aqui a. A gravei.